Música 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 Amém. 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 Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Sim. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Sim. Muito obrigado. E, finalmente, nós esperamos novos vídeos, novos... Você só espera novos coisas, novos coisas. Mas como você se sente? Eu me sinto muito orgulho, muito orgulho, muito orgulho, muito orgulho, muito orgulho. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Um, mas... Are you a speed fire church? Yes. Hey hey, you are watching the biggest show, Is It Call Of Ospo Viva. My name is MC Edie Bither, entertainer. Of course, Se inscreva no canal e ative as notificações.